Depois de duas tentativas com a Vivo, liguei para a Vivo aqui, mas não tive muito sucesso em conseguir fazer essa transmissão ao vivo. A Vivo parece que ou YouTube, alguma coisa aí com tema voluntários. E aí, como é que tá você? Sextei, sextou! Sexta fode é hoje! Já deixei aí uma tentativa ou duas de fazer essa transmissão ao vivo, não foi possível. Então, estou fazendo essa gravação e vou subir esse vídeo posteriormente. Espero conseguir. Como é que tá você? Espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou Everson Machado. Esse canal nasceu com a intenção de trazer informações, bate-papo com amigos, com pessoas queridas aí. Pessoas que podem somar alguma coisa pra mim, pra você que tá vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de tudo, eu quero te perguntar. Você já assinou o canal? Já clicou no sininho para ser notificado? Já deixa seu like aí, porque isso fortalece a gente. Isso nos faz motivar, nos motiva a continuar esse trabalho. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus por estar aqui e me permitir realizar esse vídeo. Em condolescência aos irmãos do Rio Grande do Sul. É muita notícia ruim, muita fake news, muitas pessoas querendo se aproveitar de outras pessoas, se aproveitar da situação, então fazem até coisas que, na cabeça de um ser humano normal, não deveria ser feita, não deveriam fazer. Infelizmente, o ser humano tem muito dessas, né? Pois é. O tema aqui da live hoje é sobre voluntariado. Voluntários são necessários? Olha, me faz pensar em colocar em xeque aqui como pode não existir voluntários, né? Pessoas que fazem as suas coisas, o seu trabalho, o seu dia a dia, sem um voluntariado, sem estender a mão para um irmão, sem ajudar, sem levar o que sabe, o seu conhecimento. Voluntários são muito importantes, a gente está vendo aí a movimentação de todos os lugares do Brasil, enviando coisas lá para o Rio Grande do Sul, enchendo carretas, caminhões, comprando água, mantimento, papel higiênico, tudo que o povo rio-grandense, os gaúchos, bora, Tchê, fortaleça aí, força aqui. Uma hora essa água baixa, a limpeza vai ser feita e a ordem começa a ser restabelecida. A ordem é uma coisa, a palavra ordem, né? A palavra de ordem é ordem. O caos está instaurado, né? Não muito, porque existe a possibilidade de reorganizar tudo essa bagunça, que a chuva, fenômenos, natureza, tudo isso pode acontecer, já aconteceu em diversos lugares do mundo, de tsunamis, catástrofes, mas a vida, a vida continua, a vida segue, não devemos desistir, devemos persistir fortemente. Não é, como eu vi um vídeo de um gaúcho, não é uma chuvinha dessa que vai nos atrapalhar, porque a gente vai novamente trabalhar. Perdeu, perdeu o material, recomeça. O recomeço faz a gente pensar formas diferentes de continuar avançando, porque a vida, a vida continua. E você que está aqui me assistindo, você já fez algum tipo de voluntariado? Já se ofereceu para ajudar alguém? Conta aí, não vou falar para você contar no chat, mas você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Quanto você já fez para pessoas, para deixar a sua posteridade viva, um legado, fazer com que tudo possa ser lembrado? Como é que você vai ser lembrado quando você, de fato, fechar os olhos aqui desse plano terreno? Quando você deixar, a gente vê a solidariedade, a caridade. Caridade é dar aquilo, o que nos custa caro. O que nos custa caro? Hoje em dia, a gente vê as pessoas com o tempo. O tempo muito corrido, tudo é muito corrido, não dá tempo para fazer nada. Mal se dá tempo para sentar junto com a família, ficar com a família, a nossa casa. Uma coisa tão importante de ser feita. As pessoas estão deixando por conta de celular, por conta da tecnologia. Uma coisa tão boa que veio para nos ajudar. Nos engrandecer. As pessoas, o ser humano está deixando de ser humano. E aí, outro vídeo que eu vi, o que é essa inteligência artificial? Que bicho que é esse? É demais para a minha cabeça, eu não consigo entender. Para que inteligência artificial, se o ser humano é tão inteligente? Pois é, é tão inteligente, mas necessita de tecnologias para nos ajudar a alavancar, a continuar a nossa caminhada. Nos facilita o dia a dia, rotinas. Coisas que a gente faz muitas vezes, todos os dias, podem ser ajudadas, sim, com a inteligência artificial. Então, é um recado rápido, visto que, infelizmente, a operadora Vivo, hoje não me deixou trabalhar aqui no Sexta Pod. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, ao nosso canal. Quando eu digo nosso canal, é porque você tem voz ativa aqui também. Nosso patrocínio sempre, a Tio de O Claudio, trabalhando com tecnologia para ajudar você, meu irmão, minha irmã, sua empresa, a alavancar, a proteger os seus dados, a manter você online o tempo inteiro. Mas, estou aqui numa base hoje, parado com o trânsito, aterrorizando a vida de muitos paulistanos. Resolvi parar e fazer essa transmissão. Não foi possível, a operadora está fora do ar, não sei o que é, mas a gente não deixa de mostrar aqui. Então, 18 horas, 18 minutos, quis iniciar a live, não consegui, parei num outro lugar. Também não consegui, mas e aí, me fala aí, como é que você tem se oferecido para o seu próximo? O próximo, às vezes, diz que podemos ser nós mesmos. E, de fato, podemos ser nós mesmos o próximo do que foi antes ou do que virá depois. O importante é sermos sempre unidos, darmos sempre as mãos um ajudando o outro. Isso é ser voluntário, é você poder carregar a pessoa, seja ouvindo. Falamos isso na sexta-feira passada, sexta pode, a semana passada, trouxemos aí a Tatiana. Se você não viu ainda, procura aqui no nosso link de vídeos, esse vídeo, assista de novo. São vídeos instrutivos, vídeos que nos trazem coragem. Aliás, a coragem é uma coisa interessante, né? Porque a coragem, ao contrário do que muitos dizem, não é o contrário do medo. O medo nos faz ficarmos vivos e muitas vezes. Muitas vezes o medo, ai, mas será? Pois é, às vezes você tem dúvida. Dúvida não é medo. Coragem, coragem é você tirar de dentro de você, despertar aquela vontade de continuar, de ir à frente, de fazer alguma coisa diferente, de prosseguir. Isso é muito importante. E falando de novo, mais uma vez, o tema é o voluntariado. São necessários? Poxa vida, se são necessários, são essenciais. Essências essenciais, seja você voluntário também, tá bom? Então esse vídeo hoje foi bem curtinho, só para não deixar uma brecha aqui, uma vala no nosso canal, no Sexta Pode. Sextei, sextão, Sexta Pode, Sexta Pode, você pode tudo. Ela dizia Henry Ford, se você acreditar que pode ou se você acreditar que não pode, saiba que você está certo. Então, assim ó, deixa de desculpa, porque quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então deixa a desculpa de lado, joga ela para trás e continua a caminhada, sempre em frente. Lembrando que é importante isso, você fazer isso sempre, sempre. Não é uma ou duas vezes, é sempre, é sempre que você estiver vivo, pega na mão de alguém que esteja precisando, porque a premissa que eu sempre falo aqui é que você, assim como eu, não estamos sozinhos, tá bom? Lembra de deixar seu like aí, de curtir esse vídeo, de espalhar esse link, contribui com o canal, apenas deixando o seu clique no sininho, um apenas um clique no sininho, se inscreve aí. A gente gosta de ver pessoas novas chegando por aqui e deixando um comentário também. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com o Sextapod, manda um e-mail falecom.com.br Quer trazer a sua empresa, quer fazer parte aqui do bate-papo, manda um e-mail falecom.com.br Me deixa seu contato, a gente entra, a gente fala contigo via e-mail aí, um ótimo canal. Em breve teremos o WhatsApp do Sextapod, para poder comunicar melhor com você, tá bom? Um forte abraço, lembre-se, você não está sozinho, aproveita o final de semana com a família. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima Sextapod. Tchau!